Teve início no estádio de rodeios o Barretos International Rodeio, com competições nas modalidades de team panning e três tambores, além das sempre aguardadas montarias em estilo cutiano e montarias em touro, sendo o Rodeio International a mais importante disputa que acontece com final agendada para o domingo, dia 28. A abertura da noite, com a apresentação de Cuiabano Lima, contou com a participação da banda Facmol, da cidade de Pereira Barreto, além da tradicional entrada dos Cavaleiros e Amazonas, com a bandeira do Clube Os Independentes, apresentando como ponto alto a aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, para a bênção aos peões e ao público presente. O locutor Cuiabano Lima falou da representatividade em estar mais uma vez na consagrada arena, além de todo o clima e espiritualidade que cercam o mundo do rodeio. Aqui em Barretos é uma energia muito boa, nós acabamos de fazer a abertura do rodeio internacional, então tudo que acontece aqui em Barretos, por mais que a gente, às vezes, não tenhamos tanto tempo para deixar tudo muito bem afinado e tudo dar certo, então nós nos propusemos a nos unirmos aqui com os dependentes, com o Beto Bampa, com o Marcelo Burta e com o Dr. Kiko, diretor de rodeio, de fazer uma abertura diferente. Trouxemos a banda de Pereira Barreto, a Docma, que foi um show ali na arena, eu como mestre de cerimônia, conduzindo a galera, levantando o público e contando um pouco a história do peão. Nas montarias, são quase 350 competidores, em busca do título de campeão do maior evento do gênero na América Latina. E no estilo cutiano, a briga foi bastante acirrada, com os peões Diogo e Zezinho, atingindo a marca de 85,75 pontos, as maiores notas da noite. Sem ocupar o lombo do animal, personagens importantes ajudam a construir o universo do rodeio, entre eles, destaque para os narradores, aqui representados por Johnny Barreto, e auxiliares, salva-vidas e animadores, como o palhaço Garoto Juca, da cidade de Birigui. Olha, faz 21 anos que eu frequento essa arena aqui, trabalhando. Eu comecei aqui em 95, rodei mirim, narrei rodei mirim, qualify, prova, e estou no rodeio internacional, narrando touros e cavalos, já faz 16 anos. Isso aqui é o ápice da minha carreira, é o ápice da minha vida, eu amo estar aqui, já estou com aquele frio na barriga, pronto para entrar para trabalhar, isso aqui é 50% do meu trabalho. Ah, com certeza todas são difíceis, do cutiano, berbeque, cela, mas sempre é o mutarejo em touros, né, que além de um competidor ter mais ou menos 80 quilos, o touro pesa lá 200, 600, 700, 800 quilos, até até mil quilos chega a pesar um touro, né. Não pode ter medo? Pode não, tem que agarrar com Deus, punhar, porque aqui é o barretão, né. E aqui no barretão é diferente? Totalmente, o maior recinto da América Latina, satisfação do Garoto Juca estar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho